Polícia estoura com uma boca de fumo no Jardim Liberdade, aqui na capital. Uma quadrilha foi presa com mais de 400 porções de maconha, como nos mostra Fernando Moreno, na tela do Cadeia, Moreno. Veja quanta droga, né? Só em maconha, por exemplo, deu para fazer toda a sigla da DRE, DRE e ainda Mato Grosso, só em maconha. Aqui tem pó, pedra, ácido bórico, balança de precisão, tudo isso ali no Jardim Liberdade. Olha, os agentes aqui da DRE, eles já tinham recebido essa informação, já tinham recebido essa denúncia, já sabiam do que estava acontecendo ali no bairro, já sabiam do tráfico de drogas, da movimentação desses três homens, que todos têm passagem e deles aí até tem tráfico de drogas. A DRE tem muito forte essa vocação de atender a comunidade, especialmente no tráfico local. Veja bem, a quantidade é bastante significativa, é um tráfico local, nós sabemos o quanto isso perturba a sociedade, perturba o pai de família, perturba a mãe que trabalha o dia fora e seus filhos às vezes permanecem na residência, os adolescentes que ficam muitas vezes atraídos por esse dinheiro fácil, levando, vendendo. Então, nós sabemos dessa preocupação que as famílias cuiabanas, varzagrandenses têm, nesse sentido desse efetivo combate ao tráfico local. E, em razão disso, a DRE recebe muitas informações. A sociedade, ela participa bastante, ativamente, denunciando, às vezes é uma desconfiança, a sociedade informa, né? É garantido o sigilo, o anonimato é garantido, e nós trabalhamos naquilo que bem sabemos fazer, que é na investigação. Exato. Então, a DRE não vai a campo, não entra e não aborda ninguém sem um substrato efetivo, né? Essa é a nossa função de polícia civil. Na data que a denúncia chegou, não foi possível fazer o flagrante, mas eles persistiram na informação e, na data de hoje, o resultado nós verificamos aqui, né? Três indivíduos conduzidos presos e serão apresentados na audiência de custódia. Faça a sua denúncia, não precisa se identificar. É claro que os agentes vão a campo averiguar se realmente a sua denúncia procede. Procedendo, é isso que você está vendo, a apreensão dessa quantidade de maconha, de pó, né? Produto para crescer, fazer a mistura, essas coisas todas. Contando com a colaboração efetiva da sociedade, e dizer que sempre pautamos pela legalidade. Então, todas as ações aqui, elas são dentro das quatro linhas da Constituição. O resultado está aí. Trabalho técnico, qualificado e por quem efetivamente tem a função constitucional de investigar. Já com passagem, e de novo, no pote, de novo, na cadeia. Imagens do João Páscoa, com apoio do Moisés da Costa e do Fernando Moreno. Pro cadeia neles. Prodeiro de Moisés da Costa e do João Páscoa.